A relação do artista plástico barretense Renato Amici com o universo sertanejo é de longa data. Em 2013, ele assinou o cartaz alusivo à 58ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Além do destaque no cenário brasileiro, o artista plástico Renato Amici é reconhecido internacionalmente com várias exposições individuais e coletivas na Europa. Após assinar com uma obra sua o cartaz deste ano da Queima do Alho, Renato recebeu mais um desafio. Pintar a série da Queima do Alho ao vivo durante o evento que acontece neste sábado no Rancho Ponto de Pouso, no Parque do Peão, dentro da programação da festa. Para mim é muito importante os dependentes terem feito esse convite para mim, porque é uma oportunidade única. Eu nunca fiz essa exposição, essa coisa de pintar obras de arte para um grande público. Por que um grande público? Porque eu acredito que um dos locais que atraem autoridades e bastante mídia é na Queima do Alho. Então eu vou ter essa oportunidade de estar ali representando Barretos, representando o meu patrocinador, que sempre foi os independentes, porque se eu tenho uma carreira artística internacional hoje, eu devo aos independentes, que patrocinou, e à TV também, que me patrocinou na época. E para mim é muito importante isso. Então, assim, estar nesse local, podendo mostrar a minha arte, é uma dádiva grande que eles vão me proporcionar. Porque até o seu João Paulo, que é o diretor ali da Queima de Alho, ele falou para mim, Renato, você não tem noção de onde as suas obras vão chegar. E eu já estou tendo essa noção de onde elas estão chegando. Então, para mim é muito importante. Então eu fiz essa obra e essa obra foi muito apreciada. Tipo assim, eu fiz uma série grande e as pessoas se sentiram tocadas com esse lance da tropa chegando em Barretos. Que é muito emocionante. No caminho que eu fui até o Parque do Pião, eu estava vendo aquelas tropas chegando e eles estavam na maior felicidade. Então é um momento, assim, legal para eu retratar. Um momento, assim, legal para eu retratar.